Vocês perceberam já que a nossa região faz muito calor, não é mesmo? E isso tem vários motivos. Um deles é a falta de árvores. Mais de 90% da região do Noroeste Paulista está sem cobertura de árvores. Isso prejudica e muito a qualidade de vida nas cidades da região. Quem anda pelas ruas de Rio Preto reclama do calor e da falta de sombra. Falta bastante, ainda mais aqui no centro, são poucas. Se tiver mais árvore, mais fresco, mais ar puro. É que se do chão já dá para sentir, lado alto dá para confirmar. Faltam locais para se refrescar por aqui. Dados da Secretaria do Meio Ambiente de Rio Preto apontam que na cidade existe uma árvore por habitante. Quando o ideal recomendado pela Organização Mundial da Saúde são três árvores por morador. O desmatamento para a expansão da agricultura e da pecuária da região e como consequência a expansão urbana são os principais motivos dessa falta de áreas verdes. Altera a umidade relativa do ar, altera a temperatura, regime de ventos. Então tudo isso é uma das primeiras coisas que a gente pode citar. A escassez de árvores persiste em todo o Noroeste Paulista. Só 9% das áreas de floresta e cerrado estão preservadas. Em Rio Preto são 483 mil árvores e a cobertura é de 17%. Já em Arassatuba apenas 13%. O ideal é que esse índice chegue a pelo menos 30%. E olha, ter uma árvore por perto garante muito mais que um local para se refrescar. Você traz outros animais, então árvores que são frutíferas você vai ter mais aves, né? Uma diversidade maior de aves. Árvores com flores tem uma diversidade maior de insetos, de polinizadores. Não há dúvida que você tem uma outra sensação, né? Quando você está em contato com a natureza. E se no dia a dia a gente percebe que tem mais concreto e asfalto do que verde pela cidade, o que a gente pode fazer para mudar? Bom, aqui em Rio Preto tem um instituto que já plantou mais de 4 mil mudas pelo município. Denise, para começar é preciso ter um pouco de experiência, um pouco de estudo e não sair plantando qualquer árvore por aí, né? Isso, exatamente. O Instituto Mudar já plantou mais de 4 mil mudas e para isso a gente tem todo um suporte técnico de especialistas, agrônomos, biólogos, o pessoal do viveiro municipal que dá todo o suporte técnico para a gente na escolha, na seleção das mudas, na distribuição das mudas ao longo da rua, considerando o lado que tem fiação, o lado que não tem. A Denise e outros 200 voluntários pretendem chegar a 7 mil mudas este ano. Uma ajuda que tenta aos poucos chamar a atenção de toda a cidade. As pessoas têm que começar a assumir a parte que lhes cabe. Têm que começar a poder acreditar que ele pode interferir, pode melhorar a cidade que ele vive. E com isso ele só ganha. Para se ter uma ideia da falta de consciência da população, só no ano passado a Polícia Ambiental registrou 66 autuações em uma área de 160 hectares de vegetação nativa. São quase 130 campos de futebol vítimas das queimadas. A fiscalização é intensa para impedir a diminuição das matas. Mas é preciso que a população ajude a denunciar. Algumas situações também, seguindo o direito penal, ele carece da autoria. Isso para a gente é importante. E por vezes a própria população nos ajuda com relação a essa indicação de autoria. Mesmo de maneira anônima, ela colabora nessa elucidação. Então a gente, de maneira diligente, vamos tentar encontrar esse autor para imputar responsabilidade.